Eu durinho feito um coco com uma grana dessa na mão. O que eu faço com isso? De novo, o que a gente está fazendo aqui, Vavá? Estou vendo um lugar seguro para guardar essa grana, né? Enquanto eu não encontro o dono. Ou até a gente decidir com o que a gente vai gastar esse dinheiro aí. Não, Marcelo, é uma decisão de cada vez, tá, cara? Sabe o que eu fiquei pensando aqui, Vavá? Dinheiro que a gente acha assim na rua tem que declarar imposto de renda? Acho que eu posso guardar aqui. Não, peraí, acho que pode guardar o que aí? O dinheiro, né? Não, você está brincando que você vai guardar o dinheiro aí. Ah, por que? Não pode? Ah, não, não, Vavá, você está de brincadeira comigo. Você não tem uma gaveta secreta aqui, não, gente? Não tem uma gaveta secreta, cara? Só gente secreta para ter gaveta secreta? Mas a questão é porque é muito dinheiro, Vavá, e o Guto vindo aí, ó. Vambora, vambora, vambora. Porque eu vou convencer o Guto a colocar juízes nessa tua cabeça para ficar com esse dinheiro aí, vambora. O que que tu fez? Botei lá embaixo. Você colocou o dinheiro ali embaixo, ó. É? Vavá, você colocou... Olha, você me irrita, Vavá. Vambora, vambora. Vem, 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 vem. O que foi, Marcelão, porra? Tá de brincadeira. Irmão, acho que você tem que devolver isso aí. Não! Cara, foto. Marcelão, não foi tu mesmo que disse que coisa boa gera coisa boa? É. Eu falei isso? Você falou. Vavá, não veio, sei lá, uma identificação dentro desse envelope que dê para saber quem é o dono? Nada, Guto. Na verdade, só veio esse emblema aqui que eu até tiro a foto. Olha aqui. Não, mas aí nada também. Que papel é esse? Isso aqui é uma lista que eu coloquei aqui das coisas que dá para fazer com esse dinheiro aí. Ah, pera aí. Não, pera aí não. 42.553 latinhas de cerveja, 125.000 pacotes de macarrão instantâneo, 69.930 quilos de batata, 15.000 cachorro-quente, 33.000... Não, pera aí, deixa eu só pelo menos falar o que eu mais gosto aqui. Quatro anos e dois meses sem trabalhar. Tá ótimo para vocês? Irmão, por que é que tu não mostra esse símbolo para a tua sobrinha, Ju? Pô, boa ideia, né? É, pô, tu falou que ela é ligadora nessas paradas de internet. Que ego, tu vou falar com ela aqui. Mandou mensagem para ela, é isso? Não, não faz isso não, Vavá. Olha aqui para mim. Eu acho que isso é até pecado que você está fazendo, entendeu? Porque quem te deu isso foi uma força divina. Entendeu? Você está rindo, mas esse rapaz aqui, olha a camisa dele. Isso aqui é um GG infantil, porque é mais barato do que um M adulto que ele usa. Fala para mim. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, daqui a pouco esse câmbio está estourando aí. Isso aqui vai virar um parque aquático, irmão. Aí chega o proprietário aqui e manda vocês embora. Você vai viver de quê? Você e Dulce vão viver de quê? Ele está rindo, mas eu estou falando sério. Não, mas isso é verdade. Mas o que é certo, é certo, irmão. Porra. Por favor. Eu estou ficando confuso. Não, não é confuso. Você tem que ir pelo seu coração, irmão. Você já mandou uma mensagem, é isso aí. Eu vou até responder. Ela respondeu, isso é sinal. Aqui, está lá na ONG, acho que eu vou lá encontrar com ela. Não vai não. Vai sim. Vavá não vai não, Vavá. Vou não, vou. Vavá não vai não, Vavá. Vavá. Acho que é melhor ir. Vavá vai. Vavá não vai, Vavá. Vavá, eu vou, eu vou. Vavá, eu acho que você dá umas ideias erradas. Não estou dando ideias erradas, mas isso é amigo? Vamos pensar, né? Isso aí é amigo? É. Não, oi gente, não precisa parar não. Ei, filho, tudo bem? Eu não preciso parar não. Continua aí, galera. E aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Estou te atrapalhando não, né? Claro que não, tia, você não me atrapalha, sabe? Deixa eu te falar. Aqui, está vendo esse símbolo aqui? Você conhece? Putz, eu vi esse símbolo nos cartazes por aí. Tipo lambi-lambi, sabe? Mas eu não faço a menor ideia do que seja. Desculpa, tia, não sei. Eu te troca, cara. Está tudo bem? Mais ou menos, né? Mas vai ficar, cara. Sim. Vai ficar tranquilo. E essa cara aí, o que é que houve? Ah, tia, eu recebi um e-mail lá da instituição da Alemanha. É mesmo? E aí? E aí que eles só dão o curso. Para eu ir, eu teria que pagar a passagem e a hospedagem. Ah, não vai rolar. Muito, gente. Ah, mas acontece, acontece. Eu queria fazer o curso, né? Porque afinal de contas, você me ajuda com o trabalho. Aqui, você sabe, adoro estar aqui. Mas isso não rolar também. Paciência, tem carnaval, tem saúde. Eu não posso reclamar. Não sei se, não. Tchau, tchau. Obrigado. O que houve, Mamozuco? Amor, a Ju, sabe? Queria tanto ter mais dinheiro pra ajudar aquela garota, sabe? Ela é tão talentosa, acho que ela merecia mais, sabe? Mas você já faz seu máximo, amor. Eu sei, amor, mas... E se o meu máximo não for o suficiente, sabe? Ah, mas fica assim não, amor. Eu vou dar um beijinho. Amor, calma aí. Não tô nem no clima, amor. Outra aqui. Um cheirinho. Aí não. Aí é o ponto fraco, a orelha. Pra morder a minha orelha, eu vou acabar mordendo a tua. Vem parar. Vem, morda. Com essa deusa, eu vou. Pera aí, meu brinco, meu brinco. Pera aí, pera aí. Brinca, amor. Não, pera aí. O brinco que eu mais gosto. O brinco que eu quero é brincar, amor. Ô, Dulce. Ué, que veloto é esse aqui? O que foi? Ô, Dulce. Ué. Podem. Que dinheiro é esse aqui? Ô... É... 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 É de... Catalatinha? Você já viu esse símbolo aqui em algum lugar? Amigo, você conhece esse símbolo aqui? Ah, vamos subir o bloco mais... Vamos lá, né? De todos os muros daqui do bairro, esse é o que tem mais símbolos. Beba com moderação.